É com satisfação que voltamos mais uma vez com o nosso programa Você Sabia? E na noite de hoje nós vamos trazer um assunto que eu acredito ser bastante curioso para a maioria dos nossos telespectadores. Eu vou conversar com Mara Inês Miller Schneider Ela trabalha com minhocultura, a criação de minhoca. Boa noite. Boa noite, Seusvaldo. Vamos então conversar sobre esse assunto intrigante que eu acredito que a grande maioria entende de minhoca quando quer pescar. E os outros não tem nada disso. Mas me diz uma coisa, Mara. O que que te deu? Eu te conheço desde pequenininha. Sempre que tu foste ligeirinha, curiosa, gostava de trabalhar em coisas mais difíceis e novidades. O que que te fez tu criar minhoca? Primeiramente me chamou atenção vendo elas se transformarem o lixo orgânico em adubo. Aquilo me chamou atenção transformando aquele húmus tão escuro, aquela terra tão pura, tão cheia de nutrientes. E quando eu iniciei a atividade foi voltada justamente para o húmus de minhoca. E com o passar do tempo nós descobrimos que a carne da minhoca tinha algo muito fascinante, que é as proteínas. Mas na carne da minhoca, aquele barro todo, que a minhoca anda lá por dentro, não vem barro e tudo? Não, porque na verdade as minhocas são até um ser autolimpante, dá para se dizer assim. A gente deixando ela umas quatro horas fora do alimento, ela tende a excretar o que ela tem por dentro. Então ela fica praticamente carne pura. E transformando ela num extrato seco, a gente descobriu que ela é riquíssima em proteínas. Ela chega a atingir níveis de 60% a 80% de proteína bruta. E na composição dela são todos os aminoácidos essenciais. São aqueles aminoácidos que o organismo não produz e que a gente deve oferecer através de dietas e rações. Então isso chama muito a atenção do potencial que ela tem a nível nutricional. Mas vamos começar do princípio, porque senão nós vamos acabar nos perdendo. Como é que se cria a minhoca? A minhoca é bastante simples de criar. A gente precisa de três cuidados básicos. Que é o alimento dela, que seria a matéria orgânica em decomposição. A umidade de até 80% e a temperatura. Que ela tem uma temperatura ideal onde é que ela se reproduz mais. Que seria na faixa dos 18 aos 22 graus. E como é que tu mantens a temperatura do teu minhocário? Bom, existem formas mais caras de se controlar a temperatura. Mas nós, como a gente cria ela assim num ambiente ao céu aberto, nós podemos controlar, por exemplo, no inverno, nós podemos trabalhar com esterco de gado mais cru ou verduras mais não decompostas ainda. Porque no momento que ela está sofrendo a decomposição, ela tende a aquecer. Então dá para controlar um pouco essa temperatura. E no verão é só umedecer mais, colocar mais água. Então, quando tu come minhoca, tu sabe que tu está comendo esterco. É que na verdade, a minhoca, ela não tem registro para uso humano ainda. Embora existem pessoas que estão tomando. Até nós fizemos a cápsula dela, né? Para facilitar. Minhoca em cápsula. Então, ela na verdade, ela vem do... Não seria do esterco propriamente dito, mas do rumen. Nós trabalhamos com o dejeto de frigoríficos, né? Ah, sim. Como não é um material pronto, defecado pela vaca, ele é até considerado uma matéria orgânica não tão contaminada. Porque ela está ainda no rumen do gado. Quando ele é abatido no frigorífico, né? Daí é que vocês tiram. Então, esse rumen todo, ele vai para fora do frigorífico, ele vai num monte na rua. E ali, a FEPAM exige que seja tratado. Porque ele é levado com água, né? Até para fora do frigorífico. Então, essa água é separada, ela é tratada e volta para o frigorífico de novo. E o rumen, ele fica decantando no solo, em uma parte, por 30 dias, vamos dizer assim. Então, ele perde aquela força, né? Então, a partir daí, os frigoríficos têm autorização para remover esse material para lavouras ou até para nós, né? Para pessoas que vão trabalhar. Porque ele é um produto riquíssimo também. E a minhoca se adapta muito bem. E no momento que a gente vai fazer a farinha, como eu falei anteriormente, nós deixamos ela em umas bacias por 4 horas, sem alimento nenhum. Então, elas vão excretando, né? Elas vão eliminando o que elas têm dentro do tubo digestivo dela. E elas passam a ficar praticamente limpinhas. Aí, nós lavamos várias vezes, né? Até que ela fica assim, como uma carne moída. Ó, fazer o pessoal... Nada a ver, mas ela fica assim, ó, bem limpa, a ponto de nós, então, desidratarmos elas, né? Escuta, nesses patê que a gente compra, naquela estripinha, você não está vendendo minhoca para eles colocarem ali dentro? Porque aquele genão sabe o que tem ali, né? Nós só não vendemos ainda porque a Anvisa não liberou o uso humano. Mas já está tentando. Mas na internet tem uma receita, acho que é da Universidade de Santa Maria, do patê. Eles batem a minhoca cru no liquidificador, com temperinhos, né? Com sal, salsinha, a gosto. E depois passa no pão. Conta só para mim, para ninguém ficar sabendo. Tu nunca experimentaste? Não, eu não tive a coragem de experimentar. Mas assim, a farinha em si, meu marido já foi um que experimentou, né? E o que ele disse? Ela não é muito boa, assim, de palatabilidade, né? Ela é um pouquinho... Sim, mas e os temperos não vão ajudar? O tempero ajuda. E pode fazer só de... Da minhoca? É. O consumo dela? Não, a gente pode fazer o patê só com a minhoca? Pode. Pode ser só com a minhoca. Por exemplo, a pizza que tem na receita, na internet, ali coloca-se 100 gramas de carne de minhoca junto com a carne moída. Ah, bom. E faz o preparado normal. Isso também eu vi na internet. Nós não ficamos divulgando receitas porque não tem para quem, né? A gente não tem a tradução. Mas o que que agrega a carne de minhoca junto com a outra carne? Como assim? Assim, de qualidades, de vantagens medicinais, da alimentação. É. É que a farinha de minhoca em si, ela... A gente vai falar, assim, sobre aminoácidos essenciais. E quando a gente está desidratando, a gente está fazendo esses aminoácidos, estamos produzindo os aminoácidos, nós agregamos naturalmente sais minerais e vitaminas. A gente faz uma combinação de forma assim, ó, a equilibrar os nutrientes. Este equilíbrio faz com que, quando ingerida a farinha, o organismo reconhece e absorve 98% diretamente através do intestino do animal. E, como a absorção é bastante alta, tem universidades que dizem que a farinha de minhoca contém um anabolizante natural, porque ela é praticamente 100% usada pelo organismo, aproveitada. E isso faz com que o animal aumenta a massa muscular, melhora a qualidade de vida, pelos e penas ficam mais bonitos, né? O canto dos pássaros também fica... eles cantam melhor. Em experiências feitas com cavalos, por exemplo, que tiveram pneumonia, com o auxílio da farinha de minhoca, o cavalo, ele teve uma expectoração mais rápida. Então, concluímos que ele auxilia também na recuperação de animais fracos ou debilitados. Mas em que quantidade, por exemplo, para tratar um cavalo, qual é a quantidade necessária para ser gerida por ele? Nós concluímos assim, a cada 100 quilos de peso vivo de um animal, é recomendado 1 grama diário. Só de 100? É. Por isso, ela é considerada uma das fontes de proteína animal mais barata e eficiente que existe. Só 1 grama diário para cada 100 quilos. Então, um cavalo adulto de 400 ou 500 quilos... O que que dá 1 grama? Dá 1 colherinha mais ou menos? Dá 1 colherinha de chá cheia. Mais ou menos isso. Mas que coisa interessante. Um cão rotevalho, por exemplo, mede 50 quilinhos na média, então poderia-se dar uma colher de chá rasa, uma vez ao dia. Experiências feitas com criadores de cães em Porto Alegre, especialmente o Sr. Romulo Morales, ele passou a oferecer essa meio grama por dia dentro de um pãozinho e em menos de 15 dias ele disse que percebeu as diferenças. O pescoço do cachorro ficou mais... uma aparência mais desenvolvida, né? Ficou mais grossa, ele dizia assim. E o animal fica mais elétrico, mais dinâmico, isso para cavalos também. Porque, na verdade, a gente está falando de aminoácidos, de proteínas, né? Não é de carne de minhoca, não é... é um suplemento, na verdade. A farinha de minhoca é considerada um suplemento a ser incorporado nas rações, em geral. Ela é tão maravilhosa e natural que ela não tem efeitos colaterais. Então, ela é recomendada para todos os tipos de animais e em todas as fases. Até, por exemplo, a farinha de minhoca para larvas de camarões e peixes, ela foi oferecida pura nos tanques. E isso acelerou o crescimento e o desenvolvimento. Os alevinos deixaram mais cedo os tanques, né? E aí, então, ganharam no tempo, porque esvaziaram os tanques mais cedo e botaram mais uma leva nova de alevinos, né? É uma surpresa, sim. A gente que vê minhoca só para pôr em isca, né? E começa... eu já vi conversar muito a respeito, principalmente até o respeito, né? Que teve a ideia de fazer uma coisa dessa natureza. Bom, nós vamos fazer uma pequena pausa para os nossos comerciais e voltamos em seguida. Fernandes Consultoria. Ajudamos você a encontrar um imóvel com maior índice de retorno. Trabalhamos para você fazer a sua compra com as menores taxas de juros. Aqui, você vai encontrar um imóvel dentro de suas possibilidades e perspectivas. Temos terrenos em todos os bairros da cidade. Acesse fernandesimóveisrs.com.br. Ou venha nos visitar na rua Osvaldo Cruz 46, bairro americano, em Lajeado. Santa Clara Máquinas. Produtos com padrão estilo. Uma empresa preocupada com o meio ambiente, com coleta seletiva e reaproveitamento de água. Venha conhecer a praticidade e qualidades estilo. Quem tem, recomenda. Nós da Promilk, trabalhamos com a Santa Clara Máquinas, que é um produto de qualidade reconhecido mundialmente. Principalmente porque a Santa Clara Máquinas, representada pelo Luiz, nos deu atendimento confiável, que faz a gente sentir seguro com o nosso equipamento que compramos dele e até com a nossa produtividade. Convido a toda a comunidade do Lajeado e região a conhecer os produtos de estilo e o atendimento personalizado da Santa Clara Máquinas em Lajeado, na rua da Rodoviária Nova. Santa Clara Máquinas. Avenida Presidente Castelo Branco 198. Telefone 3714-4251. Aqui você compra o produto e leva o conhecimento. Laje Tel Telecomunicações. Há 25 anos oferecendo qualidade e bom atendimento. Loja autorizada vivo para lajeado com filial em gramado. Agente autorizado vivo empresas para todo o Brasil. Assistência técnica em celulares e telefonia fixa. Laje Tel Telecomunicações. Avenida Benjamin Constant, 1210 Centro de Lajeado. Fone 3714-8888.